MÚSICA 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 Minha linda cantadeira E o patino vão virar E a minha caninha verde E o patino vão virar Música O capé do meu cantadeira E eu sempre gostei de estar E a minha caninha verde E eu sempre gostei de estar Música E a tua boca é uma rosa E os teus dentes são frio E a tua boca é uma rosa E os teus dentes são frio Música E as tuas falas tão meigas E vai-me tão pouquchinhas E as tuas falas tão meigas E vai-me tão pouquchinhas E as tuas falas tão meigas E preguesia dos milagres, cercada de cabos doentes, E a minha carinha verde, cercada de cabos doentes. E onde o meu ano passeia, domingo o dia sempre, E onde o meu ano passeia, domingo o dia sempre, E onde o meu ano passeia, domingo o dia sempre, Tchau, tchau. Tchau, tchau.